Meu amor, eu sou de... O seu amor, desamor, perdeu o sangue A espetura uma batida e vem a dançar O meu amor, então cresceu Diz a mim, por que o mar te ofereceu? O meu amor, desamor, perdeu o sangue Diz a mim, por que o mar te ofereceu? O meu amor, então cresceu O meu amor, desamor, perdeu o sangue O meu amor, desamor, perdeu o sangue O meu amor, desamor...